O cérebro é capaz de fazer coisas bem estranhas que os cientistas só estão começando a entender. Uma dessas coisas é quando alguém consegue melhorar o seu próprio estado de saúde sem ter intenção de fazer isso. O efeito placebo é uma reação a um tratamento que não deveria causar nenhuma reação, mas muitas vezes causa. Em outras palavras, ele é uma reação real a um tratamento falso. A princípio, quase qualquer coisa pode servir como um placebo. Alguns dos exemplos mais comuns são pílulas de açúcar ou farinha. Você não espera que alguém vá melhorar de uma condição médica porque tomou uma pílula de açúcar, mas às vezes é exatamente isso que acontece. Os médicos até usam o efeito placebo pra testar a eficácia de novos tratamentos. O raciocínio deles é que, se o efeito de um novo tratamento é menor ou parecido com o efeito de uma pílula de açúcar, por exemplo, então um novo tratamento é pouco eficaz. Quando um novo tratamento vai ser testado de maneira científica, pelo menos dois grupos de pessoas são formados de maneira aleatória. Um dos grupos recebe o novo tratamento e o outro recebe o tratamento placebo. Em um estudo assim, os pesquisadores poderiam passar uma pomada em um dos dedos indicadores das pessoas e dizer que ela diminui a percepção de dor. Depois de passar a pomada, os pesquisadores poderiam apertar os dois dedos indicadores das pessoas e então perguntar qual dos dedos mais doeu. Em estudos parecidos com esse, é comum que boa parte das pessoas diga que sentiu menos dor no dedo onde a pomada foi passada mesmo que essa pomada fosse uma mistura de açúcar e água incapaz de reduzir a dor de alguém. O efeito placebo tem muito mais a ver com o que acontece no cérebro das pessoas do que com alguma coisa dentro da pílula de açúcar que alguém tomou. Sabemos que o efeito placebo está relacionado principalmente à expectativa e à aprendizagem prévia. Estar fazendo algum tratamento para melhorar estimula uma expectativa de melhora e essa expectativa por si só já aumenta as chances da pessoa achar que está melhor. O efeito placebo também surge a partir das associações que a pessoa aprendeu entre passar por certos procedimentos ou situações e se sentir melhor. Quanto mais vezes alguém toma um placebo como uma pílula de açúcar e sente uma melhora, maior é a chance de que esse efeito placebo se repita com essa pessoa no futuro. As expectativas e a aprendizagem prévia produzem o efeito placebo por meio do funcionamento de áreas cerebrais como o córtex pré-frontal ventromedial, a ínsula, as amígdalas cerebrais, o hipotálamo, a substância cinzenta periaquedotal e outras áreas. Essas áreas fazem parte do sistema modulatório de dor e algumas pesquisas indicam que durante o efeito placebo é comum que haja maior liberação de opióides endógenos nessas áreas, o que ajudaria a entender o relato de melhora por parte de pessoas passando por um tratamento placebo. Por mais que o efeito placebo pareça uma solução mágica para melhorar a saúde de alguém, a verdade é que os sintomas da pessoa podem diminuir ou desaparecer temporariamente e depois voltar caso ela não receba um tratamento adequado. A melhor solução é que a pessoa receba tratamentos baseados em evidências. Não existem evidências claras de que o efeito placebo realmente ocorre em outros seres vivos, mas alguém pode até achar que um animal melhorou por conta de um tratamento placebo. Na verdade, ele provavelmente melhorou por outras razões. Vamos pensar como exemplo em uma pessoa que tem um cachorro com epilepsia e o levou a um veterinário. Pode ser que essa pessoa tenha levado seu cachorro a um veterinário só quando as crises convulsivas já estavam graves. Nesse caso, mesmo que o dono não tivesse ido ao veterinário, o seu cachorro poderia melhorar naturalmente já que crises convulsivas mais graves são menos comuns de ocorrer. Além disso, o simples fato de saber que o seu cachorro não está bem e está recebendo um tratamento para melhorar pode mudar inconscientemente o comportamento do dono. Preocupado, o dono pode acabar monitorando, interagindo e dando mais carinho para o cachorro do que o normal, o que pode contribuir muito para a melhora do cachorro. O efeito placebo está por detrás da aparente melhora de pessoas que passam por alguns tratamentos sem embasamento científico oferecidos por médicos, psicólogos e outros profissionais. Esse tipo de tratamento pode colocar as pessoas em sérios riscos por permitir o agravamento dos sintomas e discutiremos melhor isso em outros vídeos. E pra estudar melhor ainda, que tal uma bolsa de até 70% na faculdade? Entre já no Quero Bolsa pelo link aqui embaixo na descrição! E descubra a melhor bolsa de estudos pra você! Antes de ir tomar uma pílula de açúcar pra tentar curar a sua dor nas costas, curta, mostre o nosso vídeo pra outras pessoas e se inscreva no nosso canal!